E olha, atenção motoristas em Presidente Prudente, terminou o período de orientações na Avenida Joaquim Constantino, ali às margens da rodovia Raposo Tavares, que passou por várias mudanças aí de sentido. A gente falou bastante sobre isso, a polêmica envolvendo toda essa mudança e as multas já estão sendo aplicadas. O repórter Rubens Nakato tá por lá e ao vivo tem as informações pra gente. Como é que o povo tá se virando aí, Nakato? Estão desrespeitando muito ou estão seguindo as leis de trânsito? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o pessoal ainda tá passando por esse período de adaptação, por mais que ele terminou, viu? O trânsito ainda tá bastante confuso, o pessoal ainda tá fazendo uma certa confusão, porque, afinal de contas, 20 dias que foram usados aí pra essa adaptação, mas são recentes, né? Eu tô aqui num trecho da Avenida da Saudade, olha só, o trânsito por aqui é sempre bastante movimentado. Olha só, tem uma pequena fila de carros ali, nessa rotatória. E como a gente nota, eu vou pedir pro Gilberto mostrar ali, a Semave pintou a faixa amarela no chão ali, indicando que não é mais permitido subir a Avenida, e também colocou esses cavaletes com as placas, indicando que é proibido agora virar à direita. A mesma coisa foi feita aqui na rotatória. Olha só, a Semave também colocou aqui os cavaletes pra impedir de quem vem nessa direção da rotatória que entra à esquerda aqui e suba à Avenida, que não é mais permitido, né? Como eu disse anteriormente, foram 20 dias no período aí de adaptação, segundo a Semave, né? Pra usar como orientação aos motoristas, mas a partir de agora, quem for pego transitando pela contramão ou estacionar as margens da rodovia, né? Do lado da rodovia na Avenida Joaquim Constantino, será multado. Mas olha só, há um desafio ainda, porque esses trechos de maior movimento, principalmente nos horários de pico, carecem aí de melhorias. E existem muitas reclamações dos motoristas de congestionamento, de dificuldade de acesso, tudo por conta dessa mudança, o pessoal ainda tá um pouco perdido, viu? A Semave informou que acredita aí que não há um aumento no fluxo de veículos e que nos horários de pico a velocidade do trânsito tende a ser menor e que as mudanças foram o objetivo aí, o objeto, né? De redução do número de acidentes, que a incidência era bastante grande aqui na Avenida Joaquim Constantino, nos dois lados, né? Da rodovia Raposo Tavares. E olha só, há uma questão também que os motoristas ficam perdidos, porque quem vem da avenida acaba se confundindo na rotatória, se pode entrar esquerda ou não. Então, vira um pouco essa confusão aqui, o Gilberto tá mostrando de novo ali, né? Lembrando, Casa Grande, que essas alterações foram solicitadas pelo Ministério Público, justamente, né, como a Semave também informou, pra evitar acidentes. Volto com você, Casa Grande. É uma região muito movimentada por ser a porta de entrada, uma das principais portas de entrada de Presidente Prudente, inclusive fazendo a ligação com a região dos Damas, né, que são muitos condomínios ali, ou seja, um grande volume de veículos todos os dias que passam por esse trecho. Tem que ficar de olho, o Semave tem que acompanhar e analisando os números. Se vê que tá realmente continuando com muitos problemas, tem que realmente agir pra evitar mais problemas aí no local. Obrigado pela participação. Rubens Nakato, ao vivo de Prudente, pra gente.